Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Faz transição, o ministro da Casa Civil nomeou Alckmin como coordenador. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já participou de reuniões em Brasília. Nas redes sociais, o presidente eleito Lula afirmou as seguintes palavras. Vamos trabalhando na transição para um futuro melhor para todos, disse Lula. E já te faço uma pergunta. Para quem foi seu voto nesta eleição? E você acha que o Brasil vai melhorar com a chegada de Lula? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.